Olá, meu povo cheiroso que me acompanha do outro lado. Eu espero que esteja tudo muitíssimo bem com vocês. E hoje eu vou trazer nove perfumes, dentre eles Natura, O Boticário e Avon, que causam assaduras. Isso mesmo, são aqueles perfumes maravilhosos, com aquele cheiro que remete àquela hora quente, picante, maravilhosa, ou seja, a hora do abate. Isso mesmo, quem não gosta daquela hora maravilhosa, então eu trouxe aqui para você que me acompanha do outro lado, quais são os três perfumes, cada um de uma marca, que são excelentes para a hora do abate e que causam assaduras. Ou seja, virilha vermelhinha de tanto, ó, depois de ter passado e não é convidado o namorado ou a namorada para aquela coisa mais quente. Porém, antes de mostrar quais são os perfumes selecionados, não esqueçam de que? De deixar o seu joinha e de compartilhar muito esse vídeo. Então vamos lá. Bom, eu ia fazer da seguinte forma, eu ia mostrar três da Natura, três da Avon e três do Boticário numa sequência, mas eu decidi que eu vou intercalar. Ou seja, eu vou puxar um da Avon, depois um da Dona Natura, depois um da Dona Boticário, e aí vai ficar um vídeo bem bacana para que possamos curtir muito. Então vamos lá. O primeiríssimo dessa lista não poderia ficar de fora, que é esse bonitinho aqui, o Florata, flores secretas. E por que, Taiguara? Porque tem figo, que é uma fruta um pouco exótica e que remete a esse lado mais picante, sensual, quente, caliente, misturado com flores da toda aquela, né? Ai, enfim, vocês já entenderam o que eu quis dizer. Então, Florata, flores secretas da Dona Boticário, é o perfume, é o primeiro dos nove que causam assaduras. Por sinal, tem até um comentário. Quando eu borrifo esse perfume, eu uso, gente, de nove a dez borrifadas, que eu gosto de deixar ele marcante na pele, porque ele fixa muito bem na minha pele. Dona Boticário, super de parabéns com flores secretas. Então, como ele fixa muito, e eu dou altas borrifadas, às vezes a minha mãe, gente, quando eu estou usando, ela reclama. Ela diz, meu Deus, esse perfume é muito forte, eu vou ficar louca com esse cheiro. Mas eu gosto e eu não economizo as dedadas no borrifador, e fico feliz e maravilhado usando o Florata Flores Secretas. Primeira indicação. Próximo. Deixa eu só endireitar aqui, porque eu botei ele na beirinha, senão ele vai cair na minha bancada. Próximo. É esse bonitinho aqui da Dona Avon, que é o Attraction Tradicional. Gente, esse perfume é maravilhoso. Maravilhoso. Que cheiro é esse? Super convidativo. É um perfume que chama a atenção. E é aquele perfume que deixa assaduras, segundo algumas inscritas minhas, que já deixaram nos comentários, porque eu leio os comentários, né, gente? Às vezes as pessoas reclamam, poxa, Taito não responde. Mas, gente, cada vez vai ficando mais difícil, porque são muitos comentários. E se eu respondo de um e não respondo do outro, a pessoa fica chateada, né? Bem que a gente tenta. Eu faço isso de vez em quando, mas eu já falei que eu tenho meu probleminha aqui na perna, não posso ficar muito tempo digitando na frente do computador, mas, dentro do possível, eu estou lá deixando meu joinha, meu, né? Vou lá no coraçãozinho, clico e deixo um comentário dos meus inscritos, que fazem sempre uma pergunta. Eu tento. Não é todas as vezes, mas deixem seus comentários, que quando dá, eu estou respondendo, tá bom? Então, esse daqui, Attraction, super merecedor, de estar entre os nove perfumes que deixam assaduras. Próximo. Esse daqui é recente da Dona Natura, mas super merecedor, que é o Essencial Supreme, né? O Supreme, tanto faz. Delicioso, gostoso. Ele tem um doce, mas é um doce, assim, cremoso, que remete para essa coisa mais picante. Então, super merecedor de estar nesse top nove perfumes que dão assadura. Próximo. Também super merecedor, porque esse perfume é nessa pegada, que é o Crazy Feelings do Boticário, que tem muita nota de cravo. Cravo-flor. Não é especiaria cravo. É o lado floral de cravo, bem tenso, com paticholi. Então, puxa para esse lado de sensualidade, picância. Então, é um perfume que é super recomendado e super dá assaduras, segundo algumas inscritas, depois de usá-lo. Né? Próximo. Esse daqui também. Olha que eu ainda fiquei um pouco na dúvida, mas algumas inscritas também comentaram a respeito dele. E, realmente, se a gente for analisar mais profundamente, ele é um perfume que puxa para esse lado mais sensual e tal, e, consequentemente, provoca assaduras, sim. Que é da dona Avon, que é o Luisa by Luisa Brunet, que é um perfume muito gostoso, muito cremoso, adocicado, e que, com certeza absoluta, tem tudo a ver com a temática desse vídeo, que são, né, esses nove perfumes que provocam assaduras. Então, ó, dona Luisa Brunet aqui arrasando com a Avon e trazendo esse perfume mais quente. Né? Quente. Vamos ao próximo. O próximo, também maravilhoso, da dona Natura, é o Ilia Dual, que, olhem só, gente, meu usado do momento da dona Natura, adoro. É um perfume que tem nota de couro, que remete e puxa para esse lado mais sensual, então, é um super perfume que super tem a ver com a temática, porque ele realmente provoca assaduras. Então, maravilhoso, é o belíssimo Ilia Dual, né? Passou o namorado, já fica todo alvoreçado, a namorada querendo, ó, e o negócio vai dar assadura, com certeza. Haja virilha assada depois desses perfumes. Próximo. Esse maravilhoso, que realmente, logo no início, eu nem o achava tanto, não tinha muito a ver, mas ele tem notas que remetem, que puxam, e que, quando a gente passa, levanta aquele alibido, aquela coisa mais, né, quente, que é o Farway Rebel. Esse daqui, que tem notas de cassis, tem patchouli, ou seja, essa união do patchouli com o cassis, remetem e dá vontade de usar até a virilha ficar, né, acabada. Então, Farway Rebel é um perfume também que tem, né, esse poder afrodisíaco, de levantar o astral, levantar, deixar o astral bem levantado, não é verdade? Vamos ao próximo. O próximo também recente, e esse, toda vez que eu tô usando, já notei que as pessoas ficam meio alvoraçadas. E é um perfume delicioso, que eu amei, ele tem um adocicado, mas é na medida certa, ele tem cremosidade, ele tem sensualidade, tudo bem dosado, mas também se aplicado, indevidamente, de uma forma muito, né, carregada, vai querer e vai amanhecer toda inflamada a bichinha da virilha. Então, cuidado com o dedinho no borrifador, que eu estou falando do linda felicidade, que eu tenho certeza que vai trazer muita felicidade para quem usá-lo, né? Então, essa delícia da linha linda me conquistou, e é um perfume que vai deixar muita virilha. Avermelhada. Então, ó, maravilhoso, da dona O Boticário. E vamos ao próximo, e não menos importante, porque foi deixado em último lugar, né? Em último lugar não, último daqui, desse top 9, né? Mas esse aqui, com certeza absoluta, e por sinal, acredito eu, muitas inscritas aí do outro lado já devem estar se perguntando, epa, cadê esse perfume? Esse perfume tem tudo a ver, e deveria ser o primeiro a ser mostrado no vídeo do Thay. Mas é o meu maravilhoso, salve, salve, delicioso, super quente, calhente, aquele perfume que passou e a virilha já era. Tem que passar muita pomadinha, porque, enfim, né? Vai deixar o negócio vermelho e assado. É o nosso queridíssimo Luna Ruby. Dona Natura arrasando com esse lançamento, ó. Luna Ruby é um perfume para a hora do abate total, e vai deixar todas as virilhas vermelhas, por sinal. Tá bom? Então, ó, maravilhoso. Luna Ruby, super merecedor, né? De estar nesse top 9 perfumes que vão causar assaduras na virilha. Então, é isso. Eu espero que você, aí do outro lado, tenha curtido esse top 9 perfumes que causam assaduras na virilha da Dona Botica, Natura e Avon. E você, aí do outro lado, deixem aqui nos comentários qual é ou quais são os perfumes que, quando vocês usam, meu amor, sai de baixo que a virilha vai ficar pessimamente, horrorosamente, bem surrada e bem assada depois de tê-la usado aquele determinado perfume. Então, deixem aqui que eu quero saber, tá bom, gente? Então, é isso. Eu espero que você tenha curtido essa temática. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.